Vem maga lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de goiô, é curtir o verão Vem maga lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de goiô, é curtir o verão Vem maga lenha rojão, traz a lenha pro fogão Vem maga lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de goiô, é curtir o verão Eduarda irmã rojão, traz a lenha pro fogão Tchau, tchau. 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 Tchau.